Estamos de volta e hoje falando aqui no Conexão sobre a importância da preservação do Rio dos Sinos. Bom, Márcio, você mora nas proximidades do Rio dos Sinos. Eu queria saber um depoimento de um morador, então, dessas proximidades. Sim, a minha moradia na beira do rio é uma espécie antiga em função de um fator histórico, que o meu bisavô tinha atividade de extrativa, de olarias, enfim, né? E desde lá, então, continuou essa tradição. A gente percebe que, seguinte, enquanto havia as atividades de olaria, nesses banhados, havia uma manutenção desses banhados. Quando se fez o complexo de sistema contra as cheias, por exemplo, que cortou o contato superficial do rio com os banhados, aí mudou a configuração desses banhados e eles perderam o contato com o rio, deixaram também receber essa água das enchentes, das vazões que ocorria, porque é natural do rio fazer isso. Ele vai em busca do leito maior. Então, a gente percebe que essa concepção dos DICs, quando foram feitas nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, elas não levaram em conta, não havia aquela questão de sustentabilidade, de rima, enfim, relatório de impacto do meio ambiente. Foi feito em função daquela grande enchente que teve histórica. Foi de 1965, 67, 1941, 1926, grandes enchentes registrados na história de São Lopoldo. E aí o problema foi todo que essa concepção, em relação aos DICs, privilegiou áreas de expansão urbana em relação a detrimento de áreas de extravasamento do rio. Então, esse foi um grande problema que acabou matando muitos banhados da região. Mas foi um erro histórico do passado, mas que hoje outras cidades da região não têm tomado atenção para isso. Essa tua vivência acabou contribuindo para que tu fizesse esse livro, Para Além do Ambientalismo, uma história em duas décadas. Eu queria que tu falasse brevemente sobre... Não, esse livro tem cinco pontos-chave em relação à questão ambiental. Esse histórico da questão ambiental em São Lopoldo, na região do Vale dos Sinos. A questão dos animais, que é uma luta muito importante. A gente lutar por seres que também merecem a igualdade de consideração e de interesse, tanto quanto nós humanos. Questão política, questão filosófica, junto também, entra nas temáticas do livro. E a gente vê, Maurício, que isso é importante para as pessoas se apropriarem cada vez mais dessa discussão e também de saber que o rio, que elas também fazem parte desse rio, né? Para as pessoas que estão em casa nos assistindo, existe alguma coisa que elas possam fazer para ajudar nessa questão do rio dos Sinos ou até para um possível racionamento que pode vir por aí? Não resta dúvida que, como nós sempre falamos, as pequenas ações fazem, sim, toda a diferença. Pequenas, desde o escovar os dentes com a torneira fechada. Desde fechar a torneira, desde instalar uma válvula no seu vaso sanitário que usa menos água, desde tomar um banho menos demorado, desde não lavar calçadas, que a gente ainda vê, né? Infelizmente, ainda vê pessoas lavando calçada e eu fico perguntando, o que essa calçada tem de tão legal, de tão importante, que a pessoa está lavando? Eu nunca lavei a minha, mas eu... Então, essas ações, a questão que o Márcio referiu brevemente antes, a questão dos resíduos sólidos, ela também é importante. Essa questão de que cada papel de bala, cada papel jogado na rua, ele acaba parando no rio. Ele só não vai parar no rio quando ele tranca na tubulação e depois ele causa um alagamento. Quando tem uma tromba d'água, quando tem uma chuva muito forte, ele causa um alagamento. O que não precisa muito, né? A gente vê em qualquer volume de um pouquinho mais. Então, isso também é uma coisa dos resíduos ligado à questão dos malanciais. Nós temos aí falta d'água, então, toda e qualquer economia de água, ela é importante. Os hábitos de consumo também são outras questões. Nós não temos ideia, por exemplo, para fazer uma calça jeans, se gasta 5 mil litros de água. Para fazer uma camisa de algodão, se gasta 2 mil litros de água. Para se tomar uma simples... Um litro de leite gasta 1 mil litros de água. O Marcio pode me ajudar aí. Não, a redução do consumo de carne também, né? Para cada quilo de carne produzido, 15 mil litros de água, em média. Exatamente. Um quilo de bife que vai para a sua mesa, em média, 15 mil litros. Então, as questões de consumo, elas também influenciam na questão da água. Ah, tudo bem, essa água não é tirada apenas daqui. Mas a gente vê que dentro do ciclo hídrico, muitas vezes, a água que nós recebemos aqui, ela vem lá da Amazônia. Evapora lá, floresta trópica úmida, vem, chove mais adiante, evapora de novo, ela vem. E, muitas vezes, isso influencia, inclusive, o nosso sistema de chuvas. Quer dizer, tem que enxergar a água como um bem de todos. Um bem de todos, exatamente. E enxergar essas pequenas ações, essa mudança na questão do consumismo, essa questão de achar que, olha, eu pago pela água e vou gastar quanto eu quiser, azar, o outro que se dane. Pensar um pouco mais na questão coletiva. As pessoas têm que deixar de pensar e olhar só para o seu próprio umbigo e pensar um pouco do que elas podem fazer em prol da coletividade. Mas que bom que a gente tem visto, né? Que as pessoas estão se conscientizando cada vez mais, como esse projeto que a gente mostrou anteriormente, no bloco anterior, né? Que as crianças também estão muito ativas nesse processo e que isso é importante, então. Muito obrigada pela presença de vocês e pelas informações. Obrigado. Muito obrigado. A vocês e aí desejamos a vocês, todos os telespectadores, aí uma ótima semana e que todos pensem na questão da água, é uma questão coletiva, né? É só uma questão para nos falarmos agora. Todos devem pensar nisso. Tá certo. Muito obrigada. No próximo bloco, confira os detalhes e saiba como participar da 19ª edição da Semana da Qualidade e Inovação. O evento acontece na Unicinos até a próxima quinta-feira. Nós já voltamos. Tchau. Tchau.